. . . . . . E aí E aí E aí E aí E aí Ah, vai tomar até o cú, cara Cê sabe, cê Cê sabe, cê Cê sabe, cê Mas que uma da ação só Peraí que é que ele tá pegando, pegando um pouco o cabuinho que vem aí, ó. Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí! Pega aí!